Esse é um disco que toda vez que chega vende rapidinho, Blue Savannah, Eraser, o que tem a melhor versão, a versão mais tocada pelos DJs, até hoje virou clássico com certeza. Eterno Blue Savannah. Tem uma pequena marca aí no rótulo, mas o disco tá perfeito, perfeito. Disponível na Dolzente Brasil. Tchau.